Fala pessoal, beleza? Seguinte ó, esses dias eu postei aí tá, de um Playstation 4 Slim né, que não reconhecia HD tá, naquele caso eu mostrei pra vocês aqui né, que era um problema aqui no nosso regulador de 5 volts, certo, que alimenta o HD, naquele caso foi resolvido né, trocando, substituindo aqui o regulador, tá, ele gera 5 volts pra alimentar o HD, mas naquele vídeo mesmo eu falei pra vocês que nem sempre esse é o caso tá, porque muitas das vezes a gente tem os 5 volts aqui, mas ainda assim ele não reconhece HD, pois bem né, tivemos aqui, chegamos aqui a esse caso ó, como chegou esse aqui eu já lembrei de fazer esse vídeo, então veja bem ó, a parte de alimentação, não consigo voltar o zoom aqui, aí voltei um pouco, a parte de alimentação do HD então ela é feita ali pelo regulador, mas e a parte de dados né, quem é que cuida da parte de transferência de dados, de informações do HD? Bom, diretamente o chipset tá, e se você verificar aqui ó, fazendo uma inspeção visual ó, aqui a gente tem algumas das trilhas né, das ilhas que iniciam as trilhas aqui, que vem pro chipset, essas trilhas aqui elas fazem comunicação lá com o HD, e olha aqui ó, se a gente verificar ó, tá vendo essa manchinha aqui ó, ó, aqui foi um respingo de alguma coisa tá, tem corrosão, essa trilha aqui ela tá sem continuidade tá, uma delas, aqui no caso já tem que refazer as duas, porque as duas estão oxidadas, mas tá sem continuidade em uma delas só, quer ver ó, eu vou virar ela aqui ó, pra gente achar essas trilhas aqui pelo outro lado, vamos achar elas aqui, cadê, cadê, ó, vamos pegar aqui ó, aqui ó, na parte de dados do SATA né, se a gente seguir as trilhas ó, tá vendo ó, a gente tem essas que vão pro outro lado, que são aquelas que eu mostrei pra vocês, que tem uma rompida lá, e tem outras que vem diretamente aqui pra região do chipset, então nesse meu caso aqui eu vou resolver esse problema de não reconhecer HD, tá, simplesmente refazendo a trilha aqui de comunicação, tá, lembrando que esse problema, ele pode ser também causado pela BGA aqui né, do chipset né, então por exemplo você percebe que as trilhas vêm pra cá e entram pro chipset, muitas das vezes vocês vão pegar as trilhas tão ok, mas a BGA né, no qual faz essa ligação com essas trilhas, pode tá rompida, descolada, qualquer coisa do tipo, e vai gerar também esse erro tá, mas esse erro de não reconhecer HD, vai tá sempre pra vocês aí, entre né, regulador, é, de 5 volts ali que alimenta o HD, as trilhas né, que fazem a linha de comunicação, ou BGA do chipset aqui, ou o próprio chipset tá, mas é um pouco mais difícil, geralmente BGA, beleza pessoal, espero que sirva aí pra alguém essa informação, e até o próximo.